Quem nunca sonhou em morar em um lugar só seu? No Memory Anália Franco, isso é possível! Desenvolvido pela Angelux, uma construtura com mais de 45 anos de mercado, o Memory foi pensado em cada detalhe para você ter mais qualidade de vida. Há 5 minutos do Shopping Anália Franco, o condomínio conta com a exclusividade de uma única torre, com 6 elevadores e chamada inteligente. Os apartamentos de dois dormitórios possuem amplo espaço para armários, janelas com persianas de enrolar, que permitem maior iluminação e ventilação natural e preparação para a futura instalação de ar-condicionado. O living para dois ambientes é integrado à cozinha e terraço. As bancadas do banheiro e da cozinha são em granito e o banheiro possui revestimento cerâmico em todas as paredes até o teto. Venha conhecer um empreendimento simplesmente memorável! Memory Anália Franco